Música Estamos retornando com o Primeira Linha na TV, ao meu lado o Roberto Samuel, ele que é o gerente geral da Turi em Sérgio Lagoas. Roberto, o nosso assunto parou na primeira parte do programa na questão da licitação. Vamos então continuar esse processo. Exato, só para a população saber que o tema tem, é bem interessante, quando se fala licitação, a empresa está ganhando, está sendo favorecida. Em 2012, como foi feito um estudo, um proedital, esse estudo copiou boas coisas, boas maneiras de outras cidades. Vou te citar o exemplo de Montes Claros. Montes Claros tem um braço do grupo GA Brasil, hoje GA Genedri e Alice, que são os donos da Turi, Solili e Constantino. Então, a Princesa do Norte é uma empresa do grupo que atua em Montes Claros. Quando a licitação lá, as concessionárias eram obrigadas, por contrato, a fixar X abrigos por ano na cidade e ter a idade média desses abrigos. Isso tem quanto tempo? A empresa nossa do grupo deu três anos, então a licitação já havia saído. E a lei já aconteceu quando feita a licitação? Não, quando feita a licitação. Na verdade, não foi nem lei, o próprio edital já previa isso. Então, bom, em 2012, o edital também previu isso para Certo Lagos. E aí, o número de Certo Lagos era, a cada ano, a concessionária que viesse a ganhar o sertão licitatório, 20 abrigos, contrato de concessão por 20 anos, então 400 abrigos. Ok. Praticamente, aí vamos colocar, em cinco anos você teria a cidade toda, toda coberta, com a população em todo. Isso foi em 2012? 2012, no edital da licitação de 2012. Perfeito. Bom, aí surgiu uma denúncia, tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Contas, que a TUR estava sendo favorecida. Quer dizer... Se eu sou obrigado a ter um custo, esse custo é adicional, sem ser planilhado, sem nada, um custo e tal. E na denúncia falava que os abrigos eram para favorecer a TUR, porque não tinha as medidas que eram para ser colocadas. Bom, é meio lógico essa denúncia, mas me explica melhor. Mas está protocolada no Tribunal de Contas, e feito por uma pessoa, nós não sabemos, lógico. Quer dizer que a TUR... Sabe o conhecimento pelo documento. Tem a obrigação de um custo? Iria assumir o custo porque a estado licitada... Porque é a concessionária que ganha, lógico que o interesse da TUR é 100% de querer ganhar. Claro, claro. Não vai entrar numa licitação, não vai perder, mesmo porque nós achamos que prestamos um bom serviço, certo? Com certeza. E querendo melhorar. Só que nesse novo contrato, nós teríamos a obrigação de a cada ano instalar 20 abrigos. Ok. Onde, inclusive, a Prefeitura, através da Secretaria de Trânsito, determinasse que teria que ser colocado, demanda de passageiro e tal. E, logicamente, também a manutenção desses abrigos. Perfeito. Isso para quê? Para dar uma melhor condição e conforto à população que aguarda o ônibus. Interessante. Alguém denunciou falando que estávamos sendo favorecidos. Foi parado. E depois, inclusive, foi retirado isso do edital, porque em dezembro de 2012 veio um novo edital, em outubro... Sem essa exigência? Porque o Tribunal de Contas entendeu que a denúncia, apesar de ser ilógica, seria melhor retirar e o município arcar com isso. Quer dizer, uma empresa quer fazer um investimento, quer trazer economia para o próprio município... E alguém tem essa cabeça, sabe lá, de quê? Fazendo uma denúncia e acabou. Até então, concessionária, você estava no certame. Se for os nossos que ganhassem, automaticamente, criaríamos o que determina a lei. Se fosse qualquer outro concessionário, teria que comprar... Pois é, mas e aí? De lá para cá? Aí, depois, passou-se a mudança de governo. Houve uma tentativa de fazer esse edital por parte do município em junho de 2014. Mais uma vez teve denúncias. Houve, novamente, todos os acertos perante o Tribunal de Contas, com relatórios, com idas e vindas. Em dezembro de 2014, dia 29 de dezembro, foi aberto o novo certame, os envelopes do novo certame. Até mesmo para dar mais garantia a qualquer outra empresa que participe, para investir, para melhorar. E uma série de exigências. Dentro dela, a própria bilhetagem eletrônica única. Porque o sistema permissionário também está trabalhando com termo aditivo. Não tem segurança, não tem estabilidade nenhuma. A bilhetagem eletrônica iria atingir também o alternativo? Também, porque tem que ser licitado. Mas por que, então, se vai ter uma bilhetaria única, bilhetagem eletrônica? E como é que fica a questão do imposto? Eu vou voltar nele. Não, tá, vamos chegar lá. E aí, o que acontece da licitação? Desde dezembro, dia 29, que foi a abertura, abriu-se o envelope, apareceu uma empresa, inclusive, o edital é soberano em qualquer licitação. Ele tem que ser, inclusive, determinado, tem as suas fases. Habilitação, proposta técnica e preço, que é o que foi determinado. Aparece uma empresa somente com envelope. Então, a gente não sabe qual que é o intuito. E nem o conteúdo que tem do envelope, mas o intuito, no mínimo, seria postergar, ganhar tempo, sei lá o quê. Bom, o fato é que mais uma vez surgiu denúncias no Tribunal de Contas e mais uma vez a licitação em contas se suspensa. Ainda? Ainda. Quem perde? Tanto a população quanto o concessionário. Por quê? O contrato que é regido hoje é de 1990, aditivado em 2000. Perfeito. E a partir daí, prorrogado e tudo. Então, você trabalha por linhas. Para cada linha nova que eu vou surgir, eu tenho que pegar autorização do município, mostrar o estudo de viabilidade e tudo. Hoje, o sistema, é licitado o sistema. A cidade cresce, independente de onde vai ser o bairro, eu sou obrigado a ir lá. Transporte público. Então, o sistema tem essa diferença de linha. Bom, que aí você citou a questão do bloco anterior e agora recentemente sobre a tributação. Existe uma renúncia de receita muito grande no município, porque quando até mesmo o sistema permissional foi criado, e foi criado com os módulos social, e o intuito dele era muito bem essa criação social, renda, famílias e tudo, então mais que justo que fossem feitas algumas questões de tributação. Então, a principal delas. O ISS foi feito uma alíquota por estimativo. Hoje, a concessionária paga uma alíquota de 5% para qualquer passagem vendido, seja você pagando a roleta, ou no cartão de bilhetagem, no nosso Transcard, 5% do governo municipal. Perfeito. No caso do permissionário, seria uma estimativa. Olha, se eu transportei 10, 20, 30 passageiros, vou pagar aquela estimativa. Estimativa é essa que vai poder ser analisada de forma correta agora através da bilhetagem eletrônica. Sim, e aí que chegaria em 2012, foi feita a lei lá para 2010, me parece, lei de bilhetagem eletrônica para o sistema alternativo, aonde se falava que em determinado tempo teria que se fazer a bilhetagem eletrônica única. Perfeito. Se estava a bilhetagem eletrônica única, ela passaria a existir. Então, a partir daí, como fez a bilhetagem alternativa, acaba-se essa questão de alíquota por estimativo, porque eu vou saber quantos passageiros foram referidos. Com toda certeza. Mas isso não acontece até hoje, é alíquota. Então, é onde você entra na questão da renúncia de receita. Exatamente, porque o município acaba perdendo com isso. Em várias reuniões que tivemos com a comissão de bilhetagem eletrônica, tanto da gestão do prefeito anterior, Marocco, quanto do prefeito Márcio Reino, que montou uma comissão conforme determinada lei, paritária, sendo o segmento alternativo, permissionário, do segmento concessionário, de representantes do PROCON, da legislativa, foi elencado tudo o que teria que ser feito e a lei não falava. Que é até mesmo questão de tributação, a isonomia da tributação. Ah, mas 5% é muito. Qualquer, inclusive, a proposta nossa dentro dessa comissão apresentada. Olha, realmente é muito, até mesmo para o sistema permissionário, não estou querendo prejudicar ninguém. Pedimos com estudo no ISS para saber quanto que iria aumentar, porque você tem como fazer esse estudo, e a partir daí o município reduziria alíquota de 5% para 3% ou 2,5%. Até isso que eu proposto... Para ambos os lados. Para ambos os lados. Porque se eu estou aumentando a receita do município, eu posso reduzir alíquota até por questão social do permissionário que trabalha corretamente. Porque tem muitos que trabalham corretamente. Não, sem dúvida nenhuma. O transporte alternativo eu vejo ele de forma dividida. O que você já disse, daqueles que trabalham de forma séria e se sentem prejudicados pelos próprios colegas que fazem, vamos dizer assim, uma verdadeira baderna no trânsito em Sérgio Lagoas. Isso é complicado, né? Então, aí surgiu, teve as reuniões, foi levantado esses relatórios, todos pontuados, não só a questão de tributação, a questão mesmo até do cumprimento do itinerário. Se faça chuva só de manhã, tarde, noite, madrugada, nós cumprimos do ponto inicial ao ponto final da linha. Determinados horários aqui na cidade, é público e notório que o sistema de concessionária para e só a concessionária vai. Porque você tem uma demanda baixa. Então, peraí, por que a bilhetária eletrônica, então, ela tem que ser favorável só para um lado? Ela tem que ser ônus e bônus da coisa. Se eu tenho que fazer a coisa, eu vou também exigir que o sistema de concessionária vá do ponto inicial ao ponto final e todos os horários. Lógico. Inclusive com o sistema GPS. Lá em 2012, o edital da licitação previa que todos os ônibus da concessionária que viessem a ganhar fossem equipados com sistema de GPS, posicionamento global satélite, conferido inclusive pelo poder público. E não teria aquela velha desculpa, por exemplo, de um ônibus que parou em determinado local e não cumpriu com sua obrigação. Exatamente. Porque não tinha passageiro, por exemplo. Independente da licitação ter saído ou da turma ter ganhado ou não, toda a nossa frota tem GPS. Isso já é um sistema adotado pela empresa. Pela empresa. Pegamos as exigências do edital. O que é que poderemos já aprovar e colocar de imediato? Porque serve até como uma ferramenta de gestão, tanto para o nosso funcionário, para o nosso colaborador que está lá atrás do volante, trabalhando, quanto para a população, quanto para a nossa. Então a gente viu isso como uma ferramenta de trabalho, pegamos e colocamos toda a nossa frota. E no segundo passo do GPS, nós já vamos nos posicionar, principalmente no ponto da cidade e na estação de transporte urbano, que deve sair agora em maio. Olha, o ônibus da linha São José a Carmo está chegando dentro de 3, 4 minutos. Porque a partir de quando eu tiver uma estrutura, uma infraestrutura, eu posso acessar o sistema de terminal nosso, com o sistema de GPS, colocar nas linhas aonde que o carro está e a sua previsão de chegada. Como já funciona em Belo Horizonte, como já funciona em Ribeirão Preto, como já funciona em São Paulo. E a tecnologia sendo usada a favor da própria população. Que é aquilo que nós falamos lá atrás, o tanto que o transporte evoluiu e a tecnologia evoluiu com o transporte. Mas bom, em resumindo, seria isso. As exigências têm que valer para os dois lados. Não é, vamos dizer assim, fazer uma meia-culpa, não é cobrando nem nada. Mas, se estamos no transporte, a tarifa é o preço único para todos. As exigências têm que ser uma. Meu carro, ele tem seguro de responsabilidade. Se acontece alguma coisa, acontecer que por via das duas venha a bater, ou nosso carro batendo. E existe um seguro. Porque o trânsito hoje é muito complicado, muito caótico, principalmente nas diversas intervenções feitas pelo município, em obras que estão sendo feitas. Qualquer avaria que tenha, tenha o seguro e tal. Esse seguro vale também para o passageiro dentro do meu ônibus. Entendi. Se eu tiver algum problema, o passageiro cair, alguma coisa, o seguro cobre as despesas e tudo. Coisa que, se eu for para uma bilheta eletrônica e estava dentro disso, foi exigido também por nós. Olha, já que eu vou ter o nosso passageiro também, que ele compra o cartão Transcard, é de responsabilidade da concessionária, eu quero exigir o seguro dele. Se ele for lá na justiça futuramente, eu sou obrigado, porque ele me comprou a prestação de serviço minha. Com certeza. Vai ser usado do sistema público. Quer dizer, de certa forma, essa bilhetagem eletrônica, ela veio até para fazer com que exista uma coerência entre esse trabalho realizado. Exato. E a população tem. E outra coisa, quando se fala em bilhetagem eletrônica, está lá nos vários livros de modicidade tarifária, de mobilidade urbana, modicidade tarifária é o que você define o preço da tarifa. A mobilidade urbana que define as condições e as vias de acesso das pessoas. Defina o que? As bilhetagens eletrônicas únicas, elas têm que ser entre os diferentes modais de transporte. Seria ônibus com trem, com metrô, como funciona em São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes cidades, inclusive com barco. No nosso caso, vamos trazer ele para Certo Lagos, eu estaria simplesmente fazendo uma bilhetagem eletrônica com um ônibus grande, com um ônibus pequeno. Ou seja, com a tour e o transporte alternativo. Exatamente, mas na mesma linha. Na mesma linha. Ah, quem passar primeiro aí seria uma guerra no trânsito. Todos eles serão obrigados a estar com o GPS. Todos eles, até mesmo por isso. Se for da forma que existe hoje, o que aconteceria no trânsito? Ele ficaria mais caótico que está. Ah, para eu pegar o passageiro do ponto, eu vou cortar isso aqui, vou fazer isso. É isso, nós temos assistido em Certo Lagos, o que é lamentável. E lamentável, bastante lamentável. Até dentro desse quesito, nós colocamos isso. Olha, por que fazer um bilhetário eletrônico competindo na mesma linha? Para fazer um bilhetário eletrônico, então, eu tenho que ter um espaçamento de um ônibus da concessionária com o ônibus do permissionário, ou o próprio permissionário fazer aquela linha que ele foi licitado. Porque isso... Moraliza o trânsito. E você dá uma modicidade, uma mobilidade para o transporte. Ah, por que eu vou ter que descer, por exemplo, vamos pegar, em nome de rua, professora Belar, tem um grande fluxo de passageiros. Você tem na São Francisco, você tem em diversos outros bairros. Aí você tem que sair, pagar lá a rua, a rua, a professora Belar, esperar o pão de ônibus para poder optar um ou outro. Então, é complicado. A partir daí, se você tem um diferente trajeto, você vai dar uma bilhetária, Eduardo, eu vou pegar esse ônibus aqui, mas vou fazer essa trajeta que é mais perto de casa, na hora que eu chegar no trânsito, eu posso optar no centro, posso optar por pegar um outro ônibus, que aí eu tenho a minha bilhetagem integrada e a bilhetagem a favor da população. Entendi. Do jeito que querem ser impostos, infelizmente vai ser um prejuízo. Mas você acredita que nessa nova licitação, que deve acontecer quando, porque nós já estamos quase no final do nosso programa, é maior que você faça um esboço, porque está chegando aí o terminal urbano. Então, me parece que em três meses está anunciado que ele estaria pronto e já estaria funcionando essa bilhetagem eletrônica. As outras, vocês já estão dentro do processo, mas vamos dizer assim, a concorrência já se adaptou? Não, veja bem, até uma coisa interessante, até esclarecer isso para a população, muito bem colocado o seu questionamento. O terminal urbano, ele não tem nada a ver com a bilhetagem eletrônica. Ele simplesmente vai ser um sistema organizado como se fosse uma rodoviária, tirada do ponto da Fernandino Júnior, aonde você não tem abrigos, não tem banheiros, tudo. A bilhetagem eletrônica hoje acontece de modo virtual, através do cartão, que é o cartão do nosso Transcard, o cartão do sistema permissionário, você aceitaria aquele cartão tanto dos ônibus concessionários quanto dos ônibus do sistema permissionário. Então você não precisa ter um espaço físico, mesmo porque, veja bem, se você colocar a bilhetagem somente no terminal, como que vai ficar o bairro Cidade de Deus? Como que vai ficar a nova cidade? É porque aí seria o transbordo, vamos dizer assim. Isso, mas aí o cidadão que vai vir da nova cidade ou da cidade de Deus, então não teria direito à bilhetagem. Então a bilhetagem é virtual. A questão do transporte, do terminal urbano, é para organizar e otimizar o transporte. Ou melhor, começar a organizar. Começar a organizar, tem um ponto inicial, tem um marco zero. Sete Lagoas, trânsito, tem conserto? Sete Lagoas, trânsito, tem conserto, como toda e qualquer cidade do Brasil. A rodoviária hoje ainda está no local correto, na sua opinião? Exatamente isso que a gente falou. Para isso, o Sete Lagoas e o trânsito de Sete Lagoas tem que se atualizar, tem que se modernizar e tem que se estruturar. A rodoviária hoje, na minha opinião, não está no local correto. Se você for pegar cidades paralelas, vamos falar aí de Pará de Minas, de próprio Belo Horizonte, que muitos gostam de comparar, Pará de Minas tirou o rodoviário do centro e levou para a beira da rodovia a 040. Que no caso seria também a 040. Belo Horizonte está tirando o terminal rodoviário do centro de Belo Horizonte, levando para os bairros aonde você tem um acesso mais fácil. Eu vejo hoje, Sete Lagoas, a rodoviária num lugar aonde você tem uma grande dificuldade de trânsito, determinados horários, o pico lá, de horário de pico, o trânsito não anda, então você acaba prejudicando quem entra, quem sai da rodoviária, quem chega, quem está saindo, porque ela já tem lá a sua via de acesso. Se você tem uma avenida premetral próxima, Raquel Teixeira Viana, que seria um ponto estratégico para a rodoviária, que você ligaria tanto a 040 como a 424. Certo. Você fala mais ou menos localizando ali. O fundo do Parque de Exposição seria um local... Com toda certeza que é o que eu pensei. Você pega fácil acesso do centro da cidade, pela Rua Berlândia e tudo, São José e Rua Berlândia, pela Castelo Branco, para a saída dos ônibus. Você não tem aquele fluxo de ônibus. E Sérgio Lagos, o trânsito central nosso, que já é caótico, vai diminuir uma porcentagem significativa. Até mesmo por questão, nós fizemos parte do Conselho de Trânsito, o Conselho de Trânsito de Sérgio Lagos está discutindo muito essa questão de caminhões, no trânsito e tal. Você, tirando a rodoviária do centro, você elimina também ônibus vindo do centro. Entendi. E você passa a melhorar a nossa via urbana de trânsito. Vocês que estão presentes em toda a cidade, Roberto, só para saber, você falou da Santa Juliana, que ao meu ver, em minha opinião, queria ver a sua, deveria ser transformada em mão única com uma espécie de um calçadão, por exemplo. Mas mão única. Como é que você vê isso? Santa Juliana, você tem um grande problema, um problema sério, que é das poucas ruas, vamos dizer assim, que liga. A parte central da cidade, há um bairro bem expressivo da cidade, que é a Cidade de Deus. Hoje você tem lá, em grandes indústrias, Caterpila, você tem a Pato Tarciso, que tem diversos bairros, Jardim Tremavera, 1 e 2, você tem outros, tantos outros bairros e surgindo novos bairros lá. Sim. Então, é uma via de acesso muito complicada para você deixar uma via de mão única só, se você não tiver uma paralela que possa ser a outro sentido. Entendi. E a Santa Juliana tem esse problema. O Randol Simões vem até um determinado ponto, depois você tem aquela rua que vai do fundo do Poço, que eu me esqueci o nome, e você já tem essa dificuldade de você ter uma via de acesso. Foi se falar de tentado colocar estacionamento de um lado só da Santa Juliana. Então, em diversos pontos tem parada de proibir de estacionar. E melhorou um pouco essa questão de trânsito. O que é o grande problema de Santa Juliana hoje, e realmente esse é o desafio do Conselho de Trânsito e Transporte, é equacionar a questão de caminhões. Sim. Ah, o caminhão tem que passar pela perimetral, mas para você passar pela perimetral, acaba sendo um custo, uma quilometragem muito ociosa, porque você não tem um fácil acesso para chegar. Ah, então tem que delimitar horários. Então, esse é o desafio. Aí, qual seria o ponto? Acabar com o estacionamento na Santa Juliana e passar só nas ruas transversais? Talvez seria uma opção, mas você tem que preocupar com o lojista da Santa Juliana. Se você tirar o carro do estacionamento do cliente, você prejudica o lojista. Então, o desafio para você achar um modelo que se encaixe de transporte de Santa Juliana é um desafio... A ideia é um desafio. É um dever de casa muito complexo. Então, você tem que ver todas as situações, desde o ponto que é ligado aos bairros, do ponto dos lojistas, dos comerciantes que estão lá, do ponto da acessibilidade para quem quer ir ou vir para outros bairros. Então, o que seria interessante, talvez uma infraestrutura um pouco maior, seria o tipo de Belo Horizonte, fazer uma avenida de contorno. Entendi. Utilizar a perimetral como uma avenida de contorno. Um viaduto naquele final da avenida que atravessa aquele lado, que está ao lado ali do sítio do CESER, vamos dizer assim, para se localizar. Sim. Existem várias opções. Mas, Roberto, nós temos hoje, entre vários problemas de mobilidade urbana, o que afeta diretamente a empresa de vocês, você já citou a questão da rodoviária, que saindo do local onde está, melhoraria o trânsito. Essa questão que você disse de algumas ruas que estão sendo trabalhadas e estão sendo trânsito e estacionamento impedido, as pessoas usam as ruas paralelas. Mas também a Prefeitura Municipal hoje acredita que está no local errado, porque toda a administração pública atrai um grande volume de veículos. Seria também, talvez, uma opção de ficar ao lado da rodoviária, já que aquele local do Parque Exposição é imenso. E o próprio Parque Exposição, como eu já havia conversado com o Jandir, futuramente vai sair dali, porque também já não é mais o local correto para se ficar. O Santo Agosto cresceu muito em pouco tempo e esse crescimento foi, vamos dizer assim, surpreendente até por proporção da cidade. O próprio centro da cidade tem uma infraestrutura difícil de ser mudada pelas lagoas e tudo. Mas alguma coisa tem que ser feita, não pode ficar parada. E a CELTRANS hoje, ativamente, ela tem trabalhado muito nisso. Você vê as intervenções que já estão sendo feitas em mudanças de sentidos de rua na área central, como por exemplo, de frente ao longo hoje, que só pode descer... Que nota você dá de 0 a 10 para esse trabalho que está sendo desenvolvido hoje? A CELTRANS tem feito um trabalho hoje, podemos falar aí, qualquer empresa, se a gente falar que está em 10, está errado, nós temos que melhorar muito. Mas a CELTRANS eu acho que já está em 7, 8 e trabalha subindo degraus, porque se você... Que é uma nota excelente. Se você se... Mas o que acontece com o TRANS em 7 de agosto? Primeira coisa, você tem que criar normas para ele. Sim. Você tem a questão ainda do cargo e descarga, que recentemente foi criado. Você tem a questão que foi colocada no Monsenhor Messias, mudanças, até mesmo da parte de motos, de frente ao Mercadão, para não prejudicar o ponto de ônibus que tinha lá. Sim. Ele não prejudicou nem a parte de motos, porque ela ficou de frente. Claro. Você tem algumas mudanças que foram feitas, até mesmo por questões da própria da Caterpila, que é um arredondamento maior da rotatória que liga Santa Juliana, a saída para Santana do Pirapama. Claro. Você tem hoje uma indicação. O Sérgio Lagos não tinha indicações. As vias de Sérgio Lagos, para quem chegava aqui, era muito difícil você ter indicações. Então, a CELTRANS hoje, toda a equipe da CELTRANS tem uma preocupação em trabalhar, seja com o dinheiro das motos que vêm, do radar e tal, mas você pega até o radar. O IPVA. Do IPVA, você pega, inclusive, os radares. Muito questionado, aquele 40 quilômetros, não, Antônio Olinto, você vê que hoje todo mundo respeita e não tem acidentes. Com certeza. Era comum você ver algum engavetamento e tal. Então, eu acho que, a partir de quando você tem um órgão que se preocupa em querer... E faz um estudo sério, né? E querer se organizar, só de preocupar em querer, já é bom. Não adianta você chegar e fazer, esse é um estudo de viabilidade. Saber o que eu vou fazer, para que eu vou fazer. Eu acho que não acerta em tudo. Ao meu modo de ver, como gestor, a questão do terminal urbano, ele está no pior lugar possível. Porque você pega Norte-Sul, você pega Antônio Olinto, no horário de pico, aonde você liga as principais ruas, seja a Professora Belar, pelo fundo, seja a Santa Juliana, você tem que passar naquela região. Onde seria, Roberto? Um transporte... Eu mudaria a rodoviária local, aproveitaria a rodoviária como terminal urbano. Que seria o ideal. Porque você... Quem está no centro, fácil acesso para chegar na rodoviária, ou para os ônibus saírem da rodoviária, você já sairia de partes mais fáceis, usando tanto a saída do Topena, aquelas regiões todas, com o perimetral para você ir até os outros bairros da cidade. Você teria, para o outro lado, você pegaria São José, saindo por cima. Então, você teria uma ramificação maior para poder sair. Poderia pegar Coronel América, saindo, no sentido do progresso. Então, você... E usaria a infraestrutura da rodoviária para algumas secretarias do governo. Quando você fala... A própria de trânsito. É óbvio. A própria de trânsito, a ação social. Você até constitucionaria muitos problemas sociais dos trânsitos que hoje você tem no semáforo, muitos pedintes. Então, seria uma forma. E usaria a parte onde é o terminal urbano hoje, para montar um passo municipal. Com certeza. Roberto, mas você está dizendo isso aí, eu fico pensando. Tudo é questão também de vontade política. E vamos dizer assim, nós temos do lado contrário a vocês, como concorrente direto, o transporte alternativo que tem um vereador que representa. Vocês, particularmente, não tem nenhum político que representa vocês ali dentro. Mas vocês têm ideias. Qual a dificuldade que vocês têm? Porque quando tange o transporte alternativo, esse vereador apresenta as suas questões. Ele está dentro da Câmara. E qual a dificuldade que você encontra, enquanto empresário, enquanto empresa, para apresentar as suas ideias ali dentro? É um negócio complicado. Quando você sai da técnica para ir para a política, é um negócio meio complicado. Lógico, elegeu um vereador muito bem eleito, parabéns. Resolveu usar um nome do qual sempre foi conhecido como o seu sobrenome político. Está lá até hoje tudo. Mas também tem que lembrar o seguinte, ele não é um vereador específico da Coperceto ou do sistema permissional. Ele é um vereador do povo de Seto Lagunas. Mas respinga nele tudo. Sim. Aí o que acontece? Ah, mas a Turi tentou colocar um vereador. A Turi nunca simpatizou com um funcionário de carreira que ela tinha lá, que era até um amigo pessoal meu, que tentou ser candidato, colocou o nome de apreciação da população. Tanto é que se fosse da Turi, seria fulano da Turi. E não foi usado o nome. E nunca foi usado. Então, a gente não mistura política na parte técnica. Temos dificuldade? Temos. Sem dúvida nenhuma. Não só em elaborar leis, projetos que a gente tem, mas ao passo também que tem uma facilidade muito grande. Nós podemos conversar com 17 vereadores. E não com o só. E não com o só. Podemos apresentar ao prefeito, porque eu não tenho questões políticas envolvidas. Podemos apresentar ao secretário de Trânsito, ao secretário de Saúde, ao secretário de coisas e ideias que possa trazer. Tanto para a lei de gratuidade, que tem muito a ver com a saúde, com a justiça social. Quanto para algum benefício para o secretário de Trânsito, em termos de trânsito. Qual é uma sugestão que poderia? Por exemplo, eu sempre debati nisso. Por que não procurar uma área, tirar o terminal rodoviário dali, trazer o terminal urbano, que você daria condições de banheiro, montaria um mini shopping. Todas as condições. Um mini shopping na sua população. Sociais, inclusive. Sociais e tal. E sem muito gasto. Porque, muitas das vezes, a concessão do terminal rodoviário é explorada por terceiros. Então, você daria para fazer um plano de coluna. Quem sabe que isso aí já chega na cabeça do prefeito? Não, isso aí é bom. Hoje já não tem jeito. Você já tem uma construção lá. Tem já um convênio federal. Então, tem que ser feito para o indivíduo naquele local. A cidade cresce. A turi continua crescendo? Se Deus quiser, mais ainda. E nós estamos aqui ao final do nosso programa, Roberto. Quero te agradecer. Que está crescendo também. Já estou saindo da segunda edição e já vai para a terceira. Já vai para a terceira. Eu gostaria de te agradecer pelo seu carinho, pela sua participação, pela sua parceria de tantos anos também com o Jornal Primeira Linha. E você, com muito carinho, o convidamos por essa empresa que nós respeitamos, conhecemos a história e sabemos das dificuldades e de toda a luta que existe para manter o melhor para Sérgio Lagos. As suas despedidas. E a turi, seja ela, Transet, tão carinhosamente conhecida ainda pelo pessoal mais de idade, ou até mesmo Faixa Branca, que vem lá do passado, como o Sérgio Lagos, é uma empresa também que é do grupo e atua aqui em Sérgio Lagos. E leva o nome de Sérgio Lagos para Belo Horizonte, para Alpera e para outras cidades que a gente já tem de tudo. Ela é parceira de Sérgio Lagos. Ela é parceira da população de Sérgio Lagos. Ela é parceira do Primeira Linha, ela é parceira dos demais órgãos de imprensa de Sérgio Lagos. Ela é parceira da TV Sérgio Lagos. Ela é parceira da TV Sérgio Lagos. Ela é parceira dos atos de benda de Sérgio Lagos. Como, por exemplo, nós tivemos até um fato interessante. O Ondas tem muito essa questão de protesto e tudo. Recentemente, nós tivemos um trajeto, um itinerário do bairro Fazenda Velha, do distrito Fazenda Velha e tudo. A população, quem pode ajudar é a Turi, porque se a Turi tem uma influência e tal, não é que tenha a questão da influência. A Turi, ela leva o transporte aonde precisa. E a população precisa do transporte. Então, nada mais justo do que ajudar a população a reivindicar as coisas que precisa. E a Turi faz isso, seja lá na Fazenda Velha, 500 da Varginha, aonde a gente já sempre tem um acesso muito bom à população. Como a todas as associações organizadas dos bairros de Sérgio Lagos. A gente faz questão de ir em todas. Até amanhã, nós estamos na sexta-feira, nós fomos convidados para ir em uma reunião. Lá no pessoal Cataventa, Vovó Clé e tudo. A gente vai, a gente sempre procura estar junto com a população. No dia a dia. Por ser parceiro e para ver as necessidades. Quem é melhor para fazer a Turi crescer? As necessidades da população. E quem nos indica isso? As associações, o sistema organizado, a imprensa, a primeira linha que está aí na região toda. Aonde o Sérgio Lagos está também. Então, essas trocas de informações fazem com que a gente não deixe deficiência no transporte. E a gente agradece a despedida com você. Obrigado, senhores e senhores ouvintes. É um prazer poder estar aqui na edição do primeira linha online. Que é um programa bem interessante de estar na TV Sérgio Lagos. O Santiago que há muito tempo vem lutando e vem aí com difíceis fardos, levando a informação para Sérgio Lagos. E o bacana daqui é que você tem tanto nos outros programas, sempre uma diversividade de assuntos. Seja transporte político, futebolístico. Então, você tem essa diversidade. Sérgio Lagos está de parabéns pelo sistema que tem de televisão. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser, porque graças a ele a vida continua. Obrigado. 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 Obrigado.